Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês por também estarem aqui comigo. Lógico, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem, que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, de dicas, de orientações, enfim, de tudo aquilo que a espiritualidade me permite. Hoje nós faremos uma leitura para trazer um pouquinho de informação e orientação para o seu momento, para o momento em que você está vivendo, ok? Então vamos lá, pedindo licença para entrar na energia de todos vocês. Vamos solicitar aqui a energia de um arcano maior, para que ele possa nos mostrar qual é a energia que você está neste momento. Gratidão e espiritualidade. Gratidão a todos vocês que se encontram aqui comigo, de forma clara, intuitiva. Vamos lá! Um arcano e espiritualidade, um arcano maior, que vai mostrar a energia que está neste momento, conversando com quem está neste jogo, neste jogo, nesta mesa, de forma intuitiva, coletiva e atemporal. Fala e mostra. Vamos lá! A energia da sacerdotisa. A energia da sacerdotisa é um arcano maior, número dois. Fala sobre mistérios, coisas ocultas. A sacerdotisa está mostrando que tem algumas coisas que ainda não estão sendo mostradas para você, está na sua energia, mas você não está tendo consciência, não está percebendo. Tem algumas coisas aí que estão acontecendo na sua vida, mas não estão claras. Então a sacerdotisa diz que ainda tem alguma energia a ser mostrada para você, ok? Vamos lá, espiritualidade. Um arcano maior, que mostra uma energia espiritual, conversando com a sacerdotisa e espiritualidade. Qual é a energia espiritual que está conversando com a energia da sacerdotisa? De forma clara e objetiva, fale e mostre. O julgamento. O julgamento é também um arcano maior, é o arcano da libertação, é um arcano que também fala de karmas, tá? Pode falar de transformações, de finais de karmas e inícios de dharmas. O julgamento é uma segunda oportunidade. E esse arcano, ele vem conversando aqui com a sacerdotisa. Então, por isso que tem alguma coisa oculta, alguma coisa que ainda não foi revelada para você, que está na sua energia, mas que você ainda não está conseguindo enxergar, tá? Talvez aí nos próximos 20 dias, essa energia, ela seja mostrada, tá? Tenha um acontecimento onde vai trazer uma libertação, seja libertação de um relacionamento, de um trabalho onde já não tem mais força e nem sentido para você. Seja uma verdade que vem à tona, mas algo será revelado e vai trazer uma libertação para você, vai trazer uma clareza, uma oportunidade de se sentir leve, de se sentir mais firme para poder agir, ok? E no fundo do deck, não poderia ser diferente, olha como os arcanos se conversam. No fundo do deck, nós temos o arcano do mundo. O arcano do mundo fala de finalizações, finalizar um ciclo para que você possa abrir um outro ciclo, para que o mundo possa ser revelado a você. E é o arcano 21, que vem, né? Primeiro o arcano 20 e depois o arcano 21. Então, é interessante porque está mostrando finalizações, algo está para terminar na sua vida, tá? Então, fique observando aí nos próximos 20 dias, né? Para algumas pessoas eu posso até dizer aí, no máximo, no mínimo, digamos assim, dois dias, mas algo vai ser revelado, uma notícia vem à tona. Então, pode ser daqui a dois dias, como pode ser aí com 20 dias, mas algo vai ser esclarecido, vai ser revelado para que possa fechar uma porta, para que algo possa ser de vez finalizado e trazer para você uma libertação, trazer para você aí uma finalização, uma nova oportunidade com o arcano aqui do julgamento, ok? Em gratidão e espiritualidade. Vamos lá, com o tarô completo, vamos saber um pouco mais destas energias, do que nós estamos falando em espiritualidade, de forma clara e objetiva. Fale e mostre o que nós estamos falando aqui. A sacerdotisa é o número 2, o julgamento é o número 20 e o mundo é o número 21. Então, né? Olha como tem números aí bem significativos, tem informações aí muito claras para vocês. Eu acredito que para algumas pessoas daqui a dois dias vocês descubram algo ou alguma notícia chega para vocês para que ajude a finalizar um ciclo, como também, né? Em até 20 dias, algo pode ser finalizado, avisado, noticiado, revelado. A sacerdotisa vem na frente dizendo que tem coisas que você ainda não sabe, mas que está muito perto aí de descobrir, de ser revelado. Gratidão e espiritualidade. Vamos lá, de forma clara e objetiva. Do que estamos falando em espiritualidade? Quais são as energias? As energias de espiritualidade para esse momento. Vamos lá. É exatamente isso, a torre. A torre, ela vem para finalizar mesmo. É algo que está para ser finalizado na sua energia. A torre fala de uma desconstrução, colocar abaixo, vira tona, algo que não está sólido, algo que não está verdadeiro, tirando crenças, rasgando ilusões, tirando aí realmente o véu da cegueira. Então, é depois de uma torre que você consegue realmente aí se reconstruir. Então, por isso que a sacerdotisa vem dizendo que tem algo oculto que ainda não foi revelado. O julgamento fala de uma libertação, a libertação de um karma, de um peso, de uma crença. E aí vem o arcano do mundo falando da necessidade de finalizar, de encerrar. E como muitas das vezes nós vamos nos apegando, nos segurando, a torre é a intervenção divina. A torre vem para colocar abaixo. É por isso que essa verdade, esse ponto final, ele vai acontecer e está muito perto. Porque a torre, ela desconstrói. A torre, realmente, ela coloca tudo no chão. Ela faz tudo ruir para que você possa começar uma nova construção, uma nova vida, um início diferente, tá? Para tirar você da mesmice, da procrastinação, do sofrimento. Então, a torre, ela vem realmente aí mostrando a necessidade de finalizar. Gratidão, espiritualidade. Três de pausas. É exatamente isso. Depois aí dessa torre, você precisará tomar uma escolha, fazer uma decisão. E essa decisão, essa escolha que você irá tomar, vai mudar o seu destino. Vai te levar para um outro nível de consciência, para um outro nível até físico mesmo. Mas é uma escolha, uma decisão que você toma e que muda todo o curso da sua vida. Tem muito a ver com o seu destino, tá? Então, por isso que vem a torre aí, para poder mudar o seu destino, a sua rota, o seu caminhar. Gratidão, espiritualidade. Exatamente. Eu amo o que eu faço. Faço com muito amor. Aqui nós temos o mago. Então, depois que você fecha um ciclo, depois que a torre vem e coloca tudo abaixo, esclarece, mostra, desconstrói as ilusões, rasga os véus aí da cegueira. Você faz uma escolha, toma uma decisão e aí você entra na energia do número um, o mago. O mago fala da ação, do movimento, da criação, da necessidade de movimentar-se. O mago é o número um, né? É aquele que faz acontecer. Então, aqui fala que depende somente de você uma nova construção. É necessário um movimento, é necessário uma ação, tá? É hora realmente aí de tirar os escombros, os entulhos e preparar esse terreno para uma nova construção. E é essa iniciativa que o mago traz para você. O mago aqui, ele fala da magia, né? Da manipulação das energias, do estar no controle da sua vida, né? O número um, ele abre caminhos, né? Ele caminha, ele faz as coisas acontecer. E é essa energia que está disponível aí para vocês. Gratidão, espiritualidade, para tirar você desse quatro de copas. Por isso que veio a torre, a torre veio para tirar você dessa apatia, né? Dessa fraqueza, desse descontentamento, dessa tristeza, de não estar enxergando cores, graça em nada. Se você observar essa mocinha aqui, ó, tem uma copa novinha aqui, ó, trazida pela mão da espiritualidade, ela não está enxergando. Ela está realmente assim, desanimada, apática, cansada. Então, pode sim estar mostrando pessoas aí que estão, né, nesse cansaço até espiritual. É um cansaço mesmo energético que não consegue pensar, que até pensar cansa. Por isso que essa torre vem, para poder tirar vocês aqui desta energia, tá? Gratidão, espiritualidade. Olha como eu amo o que eu faço, faço com muito amor. Aqui vem a lua. A lua fala disso, de coisas ocultas, coisas escondidas, inseguranças, desconfianças, medo, tudo aquilo que estava impedindo você de evoluir, tudo aquilo que estava impedindo você de enxergar. Porque a lua, ela fala de coisas ocultas. A lua, ela fala de mistérios. A escuridão da noite, né, traz para a gente muitos medos, traz para a gente muitas dúvidas, inseguranças. Então, aqui, a lua vem, né, mostrando para vocês que essa torre, ela vai acontecer, né, para colocar abaixo esses medos, essas dúvidas, inverdades, passado, tá? Energia estagnada. Gratidão, espiritualidade. Eu amo o que eu faço, faço com muito amor. E no fundo do deck, não poderia ser diferente, nós temos a rainha do amor. É a rainha de copas. A rainha de copas, ela é a mãe amorosa, a mãe comprometida, é a médium do tarô, é a intuitiva, tá? Então, vocês vão estar com essa energia de uma intuição mais aflorada, né? Vocês vão estar mais amorosos consigo mesmo. Vão estar, né, se olhando com compaixão, cuidando de si mesma, analisando aí as emoções, agindo com o coração. Por isso que vem no fundo do deck aqui, ó, a rainha de copas. Ela vem trazendo uma copa nova, um amor novo, um novo início, uma nova oportunidade para vocês. Porque a torre, para quem não está passando, está muito perto de acontecer. E aí é o que eu digo. É uma notícia que chega, é uma informação, é uma verdade, é um fechamento de um ciclo. É algo que você poderia ter feito e não tomou uma decisão. E aí vem a intervenção divina. É quando o plano espiritual realmente vem e coloca abaixo tudo aquilo que você está tentando segurar, tá? Porque o mundo aqui fala disso. Você está segurando o mundo nas costas, um peso, né? Está fazendo um esforço gigantesco que não adianta mais. Por isso que tem que romper com esses ciclos, tá? Gratidão e espiritualidade. Vamos lá com os anjos e ancestrais. Anjos e ancestrais e espiritualidade de forma clara e objetiva. Fale e mostre uma energia para ressoar e finalizar essa leitura que, para mim, está muito clara. Tem algo aí para chegar na vida de vocês que, a princípio, é assustador, mas que vai mudar o seu destino. Vai mudar a sua vida por completo. Vai tirar você de medos, de ilusão, de procrastinação. Vai te trazer início, ação, movimento aqui com a energia do mago. Gratidão e espiritualidade. É um movimento que você faz e transforma tudo. Vamos lá. De forma clara e objetiva. Fale e mostre. De forma clara e objetiva. Fale e mostre. A guardiã da magia. É exatamente isso. A magia aqui, ela também pode mostrar, a sacerdotisa, ela fala de coisas ocultas, ela fala de coisas escondidas, ela também pode trabalhar aqui com a magia. A lua também pode falar de coisas escondidas, ataques psíquicos, demandas, energias aí densas. Então, a guardiã da magia fala disso. Ela mostra aqui a necessidade de começar com a energia do mago aqui, a fazer uma magia de proteção para você. O cuidar da sua própria energia, colocar mais amor na sua vida com a rainha de copas aqui, que é a mãe amorosa, a mãe intuitiva. Então, faça essa magia, traga para você essa proteção espiritual, tá? Para te livrar aí de pesos, de fardos, de tudo aquilo que já não combina mais com você. E por isso que a sacerdotisa, o julgamento, o mundo, a torre, o mago, vem trabalhando aqui para tirar você dessa noite escura da alma e desses ataques. Porque o quatro de copas aqui, ó, essa apatia, esse cansaço, essa anemia espiritual que muitas pessoas estão sentindo fisicamente, que vão aos hospitais, procuram médico, fazem exames e também não conseguem achar uma causa. Anemia espiritual é muito grande, pessoal. São pessoas aqui vampirizadas, tá? São pessoas aí que estão passando aí por esse processo de obsessores. Os vampiros, tanto vivos quanto desencarnados, tá? Então, busque aí uma proteção. A guardiã da magia tem, sim, esse poder de proteger vocês. E a guardiã da magia, você pode se conectar com guias, com orixás, com mentores, com anjos, com arcanjos, com a filosofia, com aquilo que você acredita. Mas busque toda essa egrégora espiritual, aquilo que você acredita, para te proteger. E não fique tentando segurar essa torre, tá? Porque essa torre vem para limpar muitas coisas negativas que estão na sua vida e que não podem mais ficar. Gratidão e espiritualidade. Olha isso, eu amo o que eu faço, faço com muito amor. É o anjo de guarda. Está do seu lado. É uma intervenção divina. Tudo que está para acontecer, o que está acontecendo na sua vida, tá? Mas não duvide. Você tem a proteção angelical. O seu anjo de guarda está guiando você para um novo destino, para um novo caminho. Então, se conecte aí com o seu anjo guardião, porque ele tem o poder aí de te auxiliar, tá? E no fundo do deck, nós temos aqui o outono. O outono fala do passado. Desse passado que você precisa deixar para trás. Nesta porta que você precisa fechar ou permitir que seja fechada. Algumas decisões que você não tomou, né? Que caberia a você tomar uma atitude, finalizar um ciclo e você foi postergando. E aí o mundo diz, é hora de encerrar esse ciclo. E como você não teve autoridade, não teve força para encerrar, a torre vem para fazer isso. Para limpar as folhas mortas, para levar o passado embora, tá bom? Gratidão e espiritualidade. Se ressoou com você, deixe aqui nos comentários. Agradeça. Tudo aquilo que acontece na nossa vida sempre vem para nos favorecer. Nunca é para o nosso mal. É sempre para uma porta maior. É sempre para uma vida melhor. E a espiritualidade sabe o que faz, sabe o que tira e sabe o que traz para a nossa vida, tá bom? Um beijo de luz para vocês. Eu espero ter auxiliado. Se gostaram, não esqueça de deixar aqui um joinha, um coraçãozinho, um comentário. Além de ajudar o canal, aí a espiritualidade acaba cada vez mais auxiliando para que eu possa estar aqui e traga para vocês toda a orientação. Um beijo de luz. Namastê. E muita, muita gratidão.